Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 14, dos versículos 12 ao 14. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convive teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Reflexão Deus, na sua providência e segundo o seu plano de salvação para todos os povos, serviu-se do endurecimento do coração do povo eleito ao anúncio do Evangelho, a fim de que este fosse pregado aos pagãos. Este mistério da misericórdia divina, que quer a salvação de todos, judeus e pagãos, suscita no coração de São Paulo um hino de louvor. Romanos, capítulo 11, dos versículos 33 ao 36. Esta ação misericordiosa de Deus, por meio de seu Filho, na força do Espírito Santo, realizada na história concreta dos povos e de cada pessoa através do ministério da igreja, anúncio do Evangelho e celebração dos sacramentos, é manifestada no trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versículos 12 ao 14. Verdadeiramente, há um banquete preparado para todos por Deus. O Banquete do Cordeiro, a celebração sacramental do sacrifício redentor que atualiza e realiza a obra da salvação. Para este banquete, constantemente vivido na igreja e pela igreja, todos os povos são convidados. Felizes, os que aceitarem o convite à conversão e à vida nova em Cristo, pelo batismo e pela Eucaristia. Mas, e quanto a nós? Será que estamos participando do Banquete do Cordeiro? A Santa Missa? Ou será que estamos afastados? Será que teríamos coragem de dizer aos outros que somos católicos, porém, não praticamos? Reflita Tenha um ótimo e abençoado dia Viso um abençoado dia Amém. Amém. Amém.